Vale a pena porque te ajuda a estruturar o pensamento, te ajuda a estruturar o projeto que você está desenhando para você. Acho que o mais importante é também você saber que tem alguém te trazendo sempre inputs novos, ferramentas, direcionamento, então você não fica sozinho no processo, você acaba tendo um suporte de uma pessoa que já passou por isso, isso que é o mais interessante também dessa experiência, então ter uma pessoa que saiu, deixou o emprego e foi tocar um projeto também pessoal e está sendo bem sucedido, então acho que isso é uma troca de experiências, não só um ensinamento, mas acho que é uma troca. Acho que de forma concreta, eu acho que ganhei uma estrutura de projeto que é muito interessante, que está lá, está registrada, ela pode ser alterada, então acho que tem essa desmistificação do projeto ser muito complexo, muito grande quando a gente põe no papel, ele toma o tamanho que ele tem que ter, isso que é mais legal. Além desses steps e dos milestones e das descobertas que são feitas, do que você tem talento, do que você tem aptidão, qual é a sua arte, enfim, que é a estrutura de um projeto e a manutenção desse projeto de várias formas, seja mentalizando, seja executando nas pequenas ações diárias, pequenos exercícios que a gente fazia de, cara, então qual é o próximo passo aqui? Então, acho que eu consegui, o meu ganho para mim foi importante porque eu entendi que as coisas têm processo e quando você respeita o processo da forma correta, com o pensamento correto, né, você consegue executar e eu acho que eu, para mim, a minha grande dificuldade era a falta de execução das coisas, né, as coisas para mim sempre tinham um começo muito empolgante e não tinha uma finalização. A indicação, ela está muito atrelada, essa pessoa de fato está aberta a aprender, a se entregar e a se dedicar ao projeto, né, o projeto do coach, então eu indicaria porque eu acho que tem ferramentas valiosíssimas que precisam ser compartilhadas, eu indico porque eu acho que de fato é eficaz, né, funcionou, tem funcionado para mim, o começo ele é um salto no escuro mesmo, em todos os sentidos, então você não sabe para onde você está indo, né, não é um ambiente seguro e ele não tem que ser seguro, porque é nessa insegurança onde você vai encontrar realmente a tua força, onde você vai encontrar o teu caminho, então eu acho que se eu tivesse que resumir, ele é uma descoberta de um lugar novo que você vai ocupar, entendeu? E aí vai depender da tua competência, da tua força de vontade e aí competência não tem a ver com se você é bom ou ruim, tem a ver com o quanto de energia, de vontade você vai pôr nesse lugar novo e construir esse lugar novo e daqui a pouco vai vir outro provavelmente, né, vão ter outros desafios aí, então... E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti